Olá pessoal, eu é o Ângelo Guerreiro, prefeito de Três Lagos, iniciando a semana com boas notícias. A vocês moradores da Vila Piloto que estão no aguardo das suas escrituras, que já há algum tempo nós viemos trabalhando e desenvolvendo e entregando. Já entregamos 42 e no dia de hoje, finalizando aqui, assinatura de mais 30, restando 175, ainda esse ano queremos rematar e entregar 175. Aqui é o nosso lado, aqui o responsável do quarto ofício, que é o Claus, a nossa diretora da Secretaria de Governo, a Thelma. E aqui está o mapa da nossa querida Vila Piloto, administração municipal de Três Lagos preocupada e ao mesmo tempo trazendo alegria a vocês que estão no aguardo dessa documentação. há muitos anos. Um abraço, tchê-tchê-tchê. Tchau, obrigado.